Com esse tempo seco, que é a baixa umidade do ar, a gente sabe que a hidratação deve ser reforçada. Então, há bastante água nesses dias, pode ajudar a evitar alguns problemas renais. A garrafinha d'água nunca foi tão necessária. Tem que beber mais água, né? Porque a gente sua e pelos pôr você elimina o líquido do corpo, né? Então, tem que hidratar. A máscara e a hidratação são as receitas do Silvio diante desse clima. Eu sinto o efeito da baixa umidade na garganta, no nariz, então eu sempre estou me precavendo. A Lara usa água para refrescar e aumentou a quantidade que toma por dia. Está muito seco, né? Está bem difícil o tempo para correr, a gente sente bastante esse ar seco. Daí eu estou tentando me molhar, molhar o nariz para ver se ajuda. Em dias secos e de baixa umidade relativa do ar, como os que estamos enfrentando, o consumo de água tem se tornado indispensável e pode ajudar a evitar problemas renais. O médico explica que o cálculo renal e outros problemas podem se agravar com este cenário. Um aumento de 1 grau Celsius, você pode aumentar em 1% o risco de desenvolver doenças renais. E essas doenças renais, elas podem se desenvolver como um evento agudo, que a gente chama de injura renal aguda, por uma desidratação. E pode também desenvolver um evento crônico, que a gente chama de doença renal crônica, que é uma perda progressiva e irreversível da função renal. Idosos, crianças e pessoas que desempenham determinadas funções sofrem ainda mais. Observar muito crianças e idosos, porque eles têm um maior risco de desidratar, o idoso tem uma menor sensibilidade e tem menos sede. Às vezes pode ser um idoso institucionalizado, ter menos acesso à água. E uma criança também, por diarreia, pouca ingesta hídrica, infecções de vias aéreas, podem também desidratar mais facilmente. A hidratação é sempre importante. E com a secura do ar, é preciso prestar ainda mais a atenção. Para a mulher, 8 copos de 200 ml ao dia. Para a homem, em torno de 10 copos de 200 ml ao dia de água.